o botãozinho engraçadinho que fala aqui em guarda leite é vaga a partir do momento que não tiver ninguém mais interagindo aqui acabou eu paro com o canal E aí família Jerem como é que vocês estão aí firmeza mesmo família trazendo mais um relato para vocês aí sobre os comentários de vocês aí espero que vocês gostem e bora para o vídeo porque esse relato aqui vai ser muito bom então você assistir até o final para que vocês entendam E aí E aí E aí e daí rapaziada aqui quero passar um pouco sobre minha experiência que tive em 120 dias ou seja o cara vai contar a vida dele a experiência que ele teve durante esse longo período aí que vocês 120 dias vocês são quatro meses de no feco aí né então não é pouca coisa é muita coisa vamos ver que que nos espera daí para frente durante todo esse tempo eu passei somente a contar os meios ou seja ele tava contando só os meios durante os 120 dias aí isso ajuda muito também quando bati aquela vontade louca aquele fogo eu corria para o YouTube e pesquisava tudo a respeito de não fé ou seja quando ele tava aquela vontade de poder se masturbar que que ele fazia minha logo para o YouTube que ele no YouTube ele iria distrair sem contar que ele iria ter muito mais conhecimento sobre o novo tempo a lei de que ele ia ver o erro que ele poderia cometer ficar e praticar esse ato aí né E isso sem dúvida alguma ajuda e muito a motivação aumenta e você percebe na hora a burrada que você iria cometer igual falei para vocês aí porque nessa hora que você pensa e você olha para trás e ver quantos dias que você chegou e alcançou aí para simplesmente perder em uma uma masturbação ali que depois você iria ficar arrependido bom chego de enrolação vamos logo para o ponto real da história durante esses quatro meses eu estava sem internet no PC e mês passado eu instalei net e passei a ter acesso nela novamente e foi onde eu me senti muito realizado por ter acesso à internet você já tinha quatro meses que ele não tinha internet e aí ele pegou consegui instalar internet na casa dele aí e ter acesso aí foi onde eu acabei vacilando e abrindo páginas de mulheres sensuais no Instagram pois a minha vontade estava muito mais muito alto naquele exato momento uma vontade sem chance de conseguir explicar em palavras olha só para você ver a internet família ela faz isso aí porque quando você tem internet eu falo isso porque eu também falei eu era desse jeito também no começo quando eu acessava a internet família eu queria pesquisar de tudo família porque quando você tem terra você quer pesquisar de tudo e aonde você acaba que pesquisando coisa muitas vezes que não vão agregar nada na sua vida quando eu fazia isso na época quando eu acessava muito que o Instagram quando ficasse a internet eu vi aqui eu nessa época não fazia isso depois que eu acessava muita internet eu vi que eu tava muito praticando esse ato porque eu ia consumir pesquisava coisa que eu não deveria no final eu acabava recaindo comecei a passar a mão e dizer para mim mesmo mano que tentação de mulher que mulher gostosa do cara e com isso minha vontade foi aumentando sem me deixar eu me controlar naquele momento foi até que eu comecei a me masturbar de leve e a gente passava não cometa esse erro que é um erro que vocês não deve cometer quando você tiver praticando é começar de leve que se você começar a ler de leve ali você for ver você já tá praticando lá que você for ver mas não já era já acabou aí não adianta chorar e nesse embalo de masturbar e passar teve um momento que não consegui segurar e vazou acabou ejaculando foi a 120 dias eu não realizar esse hábito e isso família acontece muito porque que eu falo porque quanto mais dia vocês tiverem mais vontade vocês vão ter porque essa energia vai estar muito acumulada é por isso que a transmutação é muito importante nesse tempo e nesse período aí porque se você pratica mas você não faz nada essa energia aumenta energia sua aumenta chega um ponto que você não consegue controlar porque se você não tem a mulher para você tá usando essa energia com ela outra transmutando você não consegue tá aguardando ela por muito tempo e ela quer sair aonde acaba o que a tentação sua cabeça aquela voz falando faz isso faz isso a faz mal não e aonde você acaba aqui no final se nós trovando lembro como se fosse hoje eu dizer ah não mano acabei não conseguindo segurar e gozei e foi bastante uma quantidade de ficar molhado o lençol que tava segurando o bichão com a mão mesmo com todo o tamanho do arrependimento me veio uma sensação enorme de felicidade de olhar para mim mesmo e dizer eu consegui 120 dias isso família é uma coisa muito boa porque pensa se você ficou 120 dias e você praticou simplesmente uma masturbação então para que que vocês têm que ficar com essa nóia na cabeça de vocês e pensa assim nossa recaí de agora perdi os benefícios eu mesmo quando eu pratico eu não fico me culpando na honra tem que olhar para você viver e dizer nossa eu era uma pessoa tanto assim atrás e hoje em dia como é que eu sou uma pessoa renovação pessoa muito boa essa meus amigos só a mentalidade que vocês deveriam ter para que vocês quando vocês recaírem você ficou um período bom você vai aí falar assim opa consegui ficar muito tempo eu ia para trás da hora para você eu sou muito foda sou um homem de verdade que consegue controlar suas próprias vontade para uma pessoa que há quatro meses atrás praticavam o ato por três a quatro vezes por dia estou e estava muito satisfeito pelo meu desenvolvimento igual eu por eu ficar muito tempo sem praticar esse ato quando eu conquistei 120 dias de novo febre os meus 30 60 90 dias meu amigo eu fiquei muito feliz porque quando eu ir para trás eu vi que uma pessoa simplesmente ruim no lixo de pessoa ali que não tinha sucesso não tinha nada na vida ali depois eu vi que consegui chegar um período tão bom e fiquei muito satisfeito fiquei também naquele momento pensando para mim mesmo eu comer o erro eu sei disso lembra dos momentos bons que você teve naquele exato momento que você ficar arrependido meu amigo não vai adiantar nada mas consegui sentir em uma só masturbação a sensação como se eu tivesse transando de verdade e não com a mão tem noção do do tamanho do prazer que eu tava guardando o febre esse é o melhor estilo de vida de um ser humano já existido entre as e lembrando realizei esse ato esse erro mas com a mão por cima de um lençol dobrado em duas partes ponto para não sentir o prazer de pele com pele de verdade porque esse ato de pele com pele quero sentir somente como mulher isso eu jurei para mim mesmo ou seja o cara quer sentir essa sensação de pele com pele de verdade como a mulher real seja o cara fez ter uma promessa que ele não vai praticar uma subação aí e que ele só vai ejacular quando ele tiver como é de verdade porque se você colocar por exemplo em vídeo um cara que não tem um resultado com mulher pode ser um pouco difícil mas se você é um que ela tá sempre com mulher assim de boa aí você vai ser tranquilo meu amigo de você prometer ter que nunca mais vai praticar masturbação meu amigo na sua vida eu acho um pouco meio forçado porque todo ser humano chega um ponto que ele vai praticar mesmo seja uma vez desde o cara também com um relacionamento seja não tão relacionamento chegou um momento que ele vai ter praticar ali depois o cara tá com a mulher ela tá tendo relação lá e chega o dia que a mulher não quer mas o cara tá com muita vontade aí ele quer ter procurar a mulher mulher fala aqui no que e aí tá com vontade que vai ter que fazer praticar esse ato então por isso que é uma coisa muito forçado mas desejo tudo bom para você que você não desista e se de frente e sei o quanto sou forte e capaz de honrar essa promessa isso mesmo honra essa promessa que você pode você é capaz não só você mas todos vocês aí no campo e hoje estou relatando o meu acontecido e estou seguindo sem masturbação com uma mentalidade e experiência fantástica sem sombra de dúvidas me sinto outro homem realmente quando você completa os noventa 120 dias aí no febre você tem uma mentalidade diferente sobre as coisas ao redor você vê que realmente aquilo lá que está praticando há meses atrás aquilo ali acabava com sua vida dessa vez é rumo no febre rádio morre isso mesmo a me segue na peca de moda aí que dá tudo certo aí que é um modo difícil porque se você correndo de 20 dias então era de esse monte que você estava né então agora que você vai entrar no rádio morre já entro espero ter ajudado alguém dos guerreiros estão em busca do seu desenvolvimento pessoal e que tirar o seu tempo de ler o meu relato até aqui Deus abençoe todos fortemente grande abraço para todos todos vocês aí né muita e muita luz na caminhada de cada um de vocês um abraço especial a essa fera que carrega uma enorme luz que dia após dia brilha dando a sua cara tá tá trazendo conteúdo fantástico aqui para o pessoal vamos junto e muito sucesso guerreiro marco gerente simplesmente trago conteúdo para vocês cá porque vocês pede família se vocês pede tá vendo que realmente eu tô ajudando você sabe eu fico muito feliz só de eu saber que vocês estão feliz eu tô ajudando vocês que vocês estão se desenvolvendo família para mim é o mais importante eu não tô preocupado com visualização tô preocupado com like aí não tô preocupado com isso e não para mim claro que se tiver muita visualização vai ser bom porque muitas pessoas vão assistir se tiver muito like aí as pessoas vão receber esse vídeo aí né porque o YouTube vai tá mandando para essas pessoas aí os caras gostam desses vídeos cara aí então eu vou tá mandando para outras pessoas é por isso que nós manda se inscrever porque se realmente família não tivesse juntando vocês vai te parar para o canal aqui não existir daí eu só tô aqui no canal aqui porque vocês querem que eu tô aqui vamos vencer e não vai chegar rumo aí ó a 100 mil inscritos um milhão aí eu vou tá aqui e você já tá aqui pessoas de sucesso pessoas que vão tá voando longe que já venceu na vida aí isso que é o que importa guarde com vocês esse seu propósito de novo estilo de vida por maneira alguma conte a ninguém eu falei a ninguém isso minha família você não precisa tá praticando no pé que tá saindo conta para ninguém não você tem que praticar para você sempre falava parede mas tudo bastante você conta para os outros você pratica para você e pronto acabou eu mesmo eu não fico com tanto os outros que eu fico praticando senão em botões engraçadinho que fala aqui em guarda leite é vá e esse família foi o relato aí do cara aí família um relato muito bom família se vocês querem que eu traga vídeos com relato relatando é só vocês deixarem aqui nos comentar aqui para mim porque eu vou trazer direto de sobre esse tipo de assunto aqui lembro comentário de vocês aqui que vocês tragam relato de vocês também se tá ajudando para você na fé tá realmente ajudando você ou se não não está se não tiver vocês comenta que não não pode não tá prazer não tá servindo a partir do momento que não tiver ninguém mais interagindo aqui acabou eu paro com o canal e aqui é isso aí então tá para mim para que vocês tenham gostado para cá por aqui e eu sou inevitável